Muito boa noite. O Ministro dos Negócios Estrangeiros garantiu este sábado que o projeto político de mobilidade vai à próxima reunião dos Ministros de Negócios Estrangeiros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, agendada para 19 de julho. Luís Filipe Tavares falava aos jornalistas à margem da cerimónia de inauguração do Centro Cultural de Cabo Verde em Lisboa. Questionado sobre eventuais obstáculos levantados por alguns dos Estados-membros da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, relativamente à proposta de livre circulação de pessoas no espaço da comunidade, apresentada pela Presidência Cabo Verdeana, Luís Filipe Tavares respondeu que Cabo Verde fez um projeto muito flexível que permite aos Estados analisarem cuidadosamente aquilo que querem, para depois virem bilateralmente a organizar-se entre si e fazer um acordo, que também pode ser feito a 9, 4 ou 6, conforme quiserem. A reunião do Comitê de Concertação Permanente da CPLP, que se realiza nesta segunda-feira, faz a proposta da agenda e Cabo Verde quer ver a proposta da mobilidade na agenda do Conselho de Ministros, reiterou Tavares. Caso o projeto não for aprovado, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde afirmou que vai-se aprovar o projeto político e depois criar um comitê de redação para dentro de algumas semanas redigir uma proposta consensual, que depois será aprovada. Luís Filipe Tavares colocou contudo como horizonte final para aprovação de um acordo o período da Presidência Cabo Verdeana. Em relação ao relatório do Comitê de Avaliação da CPLP, que visitou a Guiné Equatorial em junho, o ministro não quis comentar, referindo apenas que o que Cabo Verde queria era que a abolição da pena de morte acontecesse até o final do ano, um compromisso assumido pela Guiné Equatorial, a quando da visita do presidente Teodoro Obiang a Cabo Verde.